Os vereadores aprovaram um projeto de lei que pode beneficiar a criação de políticas públicas que pretendem combater a violência contra a mulher aqui em Três Lagoas. Confira a reportagem. Espera um pouquinho só aqui. Ainda não. Calma lá. Eu fico calmo. Pronto, pronto. Tudo certo? Tudo certinho. Vamos lá. Um dossiê que vai mapear o perfil de mulheres vítimas de violência com dados levantados através das políticas públicas de governo. Essa é a proposta de autoria dos vereadores Evalda Reis, do MDB, e Cassiano Maia, do PSDB. O projeto busca fazer um levantamento com informações públicas de todos os casos que podem ser enquadrados como violência contra a mulher em Três Lagoas. O relatório será utilizado como base ao Poder Público Municipal para ações de prevenção e combate ao crime de violência de gênero com futuras operações em conjunto com outros poderes. A ideia de construir o compilado de informações partiu de uma ação já realizada na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, como explica a vereadora. Estive na subcoordenadoria da mulher, né? E conversei bastante, li bastante, fui na Casa da Mulher Brasileira, conversei muito com a Carla Stefanini, que é coordenadora de políticas públicas para as mulheres em Campo Grande. E hoje nós trouxemos ele para Três Lagoas pela eficácia. O que é o dossiê das mulheres? É um mecanismo onde ele coleta dados. Que dados são esses? Dados de violência contra as mulheres em Três Lagoas. Que os dados hoje são alarmantes, né? Segundo o jornal que eu recebi da semana passada, mostra mais de 1.300 mulheres são registrados bolestim de ocorrência de mulheres vítimas de violência. E será que esses dados são todos, estão todas mulheres que passam por violência, estão ali registrados? Todas as comissões por onde passaram a proposta deram parecer favorável ao projeto. Agora, aqui no plenário, ele foi aprovado por unanimidade entre os vereadores. A proposta segue para a sanção do prefeito Ângelo Guerreiro. Três Lagoas é o terceiro município do estado que mais registra ocorrências de violência contra a mulher. De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento, em média, 70 mulheres são agredidas por mês na cidade, chegando a mais de 1.300 casos por ano. A delegada titular Letícia Mobis afirma que o dever de combate a este tipo de violência não parte apenas da polícia. Há uma necessidade de toda a sociedade se conscientizar e educar as crianças para que não se tornem machistas e homens agressores. Então, a parte da educação é importante. A parte da saúde também, do atendimento psicológico, tanto para a vítima, para que consiga sair do relacionamento abusivo, quanto para o investigado, para que não repita essa conduta. E a parte social também, porque a gente sabe que muitas mulheres continuam em relacionamentos violentos porque não tem o apoio, não tem independência financeira e nenhum apoio de uma rede familiar, social, para que possam se fortalecer e deixar aquele homem agressor. Infelizmente, a violência doméstica é uma epidemia que atinge a nossa sociedade de maneira igual entre as várias classes sociais. O projeto agora segue para análise do Executivo e pode, ou não, ser sancionado nos próximos dias. A vereadora considera a importância da proposta no futuro do combate à violência contra a mulher em Três Lagoas. E aqui eu faço um pedido ao Executivo, que estude com muito carinho e sancione esse projeto, porque é muito importante para que a gente possa direcionar melhor as políticas públicas para o enfrentamento da violência no nosso município.